Este capítulo apresenta o juízo do monte Seir por seu ódio contra Israel. Seir designa uma cadeia montanhosa ao leste da Arabá, que se estende desde o mar morto ao sul. Todavia, aqui o termo poeticamente representa Edom. De acordo com o versículo 5, havia inimizade perpétua entre Edom e Israel. Este ódio vinha desde o tempo de Jacó e Esaú. Na época do Êxodo, Edom se recusou a dar passagem a Israel por dentro de seu território. Depois do estabelecimento em Canaã, os Edomitas assistiram com inveja ao crescente poder de Israel. Entretanto, a despeito do juízo que viria sobre Israel, Para Israel haveria uma restauração, enquanto que para Edom haveria apenas perpétuas desolações. Nesta época, assim como Edom havia se regozijado com a queda de Israel, outros se alegrariam com a eventual derrocada de Edom. Verso 15 Esta leitura de hoje traz consigo uma advertência. Não adianta cultivar ódio contra alguém. O melhor mesmo é nutrir respeito e amor, inclusive por aqueles que não gostam de nós, por aqueles que nos odeiam. No dia de hoje, ore por aquela pessoa que não gosta de você. Ore e certamente Deus vai abençoar você e vai transformar o seu coração em relação a essa pessoa e quem sabe transformar o coração dessa pessoa. Que Deus acompanhe você neste dia.